Estamos aqui no Pico Agudo, em Sapopema, no Paraná. Já no topo da montanha, já no topo do pico. Pra ver o nascer do sol. Então vem curtir essa paisagem com a gente. Meu nome é Fernanda. E eu, Álvaro. Nós somos do Viaje de Carro. Bom dia. Bom dia, galera. Doze e quarenta da manhã. Acordando. Vamos pegar uma estradinha de terra. Acho que é uma hora, mais ou menos, né? Aham. Depois mais uma hora de caminhada, passando uma trilha. Pra ver o nascer do sol, lá no Pico Agudo, no Paraná. Então, vem com a gente. Agora são três horas da manhã. Estamos esperando o Guia. O Guia Rodrigo. A gente tá aqui na fazenda. É numa parte do terreno dele, né? Aqui que ele cedeu pra gente dormir. E vamos subir o Pico Agudo. E agora, começamos a trilha. Um greu total e a gente só na lanterninha. Não dá nem pra viver. A manhã já dá lanterna pra nossa cabeça. Agora, isso é um greu total aqui. Pode estar acelerando. Ai. Abaixei um pouco a máscara porque tá começando a subida. Eu já tô começando a ficar cansada. Meu corpo ainda tá dormindo ainda. Porque não tomei café, não tomei nada. Vamos embora. Vamos ver se eu não passo mal. Tô bem cansada já. Quatro da manhã. O nascimento do sol é cinco e meia. Vamos ver se a gente chega. Álvaro tá aqui trocando a pilha da lanterna. De cabeça. Mil cento e cinquenta metros de altitude. E uma pequena pausa aqui pra... Descansar. Hidratar. Mostra a trilha aí, Fernando. Breu total. Olha o céu. Olha o céu. São quatro e meia da manhã. E... Vamos caminhar? Vamos continuar. Acabamos de sair da mata. Estamos a mil e duzentos de altitude. Já andamos mil e quinhentos e cinquenta. Na trilha. Fernando aí. Retomando o fôlego. Tá muito enjoada. Começando a ventar. Sem a cobertura das árvores, né? Começa a ventar. E lá longe. As luzes da cidade. Lindo. E aqui. Bem difícil a subida. Minha nossa. É altitude. Tá? Tá fodido. Respira, descansa. Tem quanto tempo? Eu acho que é maravilhoso. Quatro e quarenta. É, quantas horas são? É. Trilha do bugio. Tem quanto tempo? São cinco para cinco. Ah, ****. Não, não, tem. Tem tempo. É cinco e meia, Rodrigo? Cinco e meia. Mas essa escadinha de marinheiro aqui, né? De marinheiro mesmo. Ah, meu Deus. É o quê? Só mais um pouco, ****. Tá de sacanagem. Deixa eu só. A gente tá em cima já. Do morro residual mais alto. A gente vai se concentrar lá de frente pro sol, onde ele vai sair. Oba. E aí, quanto tempo? Eu acho que Eu acho que Quanto? Uma hora e cinco. Uma hora e cinco. Falta uma hora e cinco, o tempo é bom, hein? É. Ah, que a gente tem que ir. E esse vagalume é a Fernanda. Ah, tô me aguentando. Tô sentado aí, esperar o sol sair, o sol vai sair aqui. Onde tá vermelhão, né? Daqui, eu acho que uns 25 minutos, mais ou menos. Desliguei as luzes pra vocês ficarem observando. O que que é isso? Ah, e tem um caderno ali. Fernanda, você já teve essa experiência de assinar um caderno? Agora é com você. No cume de uma montanha. Vai, Tatia. E eu arreguei no finalzinho. Primeira vez que eu vou assinar. Ele não conseguiu subir, justamente por conta que tinha uma subida, daí tinha que olhar pra cima. O Fernanda veio enjoado, passando mal. E agora eu tô emocionado. E mesmo assim fizemos a trilha em uma hora e cinco. Fizemos muito bem. Agora aqui, contemplando esse nascer do sol, esperando ele aparecer. Foi bem difícil, né? Chegar aqui, eu tava muito enjoada. A gente não comeu nada, né? Acordamos muito cedo, antes das três horas da manhã. Mas assim, tá valendo muito a pena. Tô muito emocionada, porque a paisagem é belíssima, sabe? Acho que é emocionante a gente ver o que a natureza tem pra nos oferecer, né? E a gente tem que cuidar dela, porque daqui a pouco isso some e a gente não tem essa oportunidade, né? Mas de ver se nascer do sol aqui, magnífico nessas montanhas. E ali, ó, a nuvem ainda está dormindo. Estamos acima das nuvens. Lá embaixo. O rio de Bagê. E a gente vem pra trilha. Vem nesse caminho e todo. Sem escutar o som, a canção do rio, né? Sem ver o rio. A gente não sabe que tem o rio. E quando chega aqui tem essa surpresa. Esse sacrifício, essa caminhada toda, valeu a pena. Olha que lindo. 5 e 15 da manhã e a gente tá com essa paisagem belíssima aqui. É, nos prestigiando, né? A gente prestigiando essa paisagem. Ela nos dando todo esse show, né? Da natureza. Dá um alô aí, Rodrigo. E aí, pessoal. Sejam bem-vindos na capital turismo de aventura, Sapu Pela. Estamos aí no Picagudo hoje. Mais uma vez. Mais uma vez pra você. Mais uma vez pra você, né? É. É. Meu Deus, meu Deus. E aí, pessoal. Meu primeiro livro de conquista de Kumi, já tive duas oportunidades e as duas no final da trilha eu arreguei, esse finalmente, agora é escrever. Parabéns. Foi difícil acordar tão cedo para estar aqui e ver o nascer do sol, mas valeu a pena. Depois de muito jogo e cansaço, a vista é recompensadora. Agradeço ao Guia Rodrigo por me proporcionar uma caminhada mais leve e compreensiva, porque acho que eu desistiria se não fosse essa paciência. Mais uma conquista para mim e para o viagem de carro. Ah, esqueci de assinar a boca aberta. Ah, baita boca aberta. Olha esse nascer do sol lindo. É muito rápido, mas é um espetáculo à parte. Não tem fama. Não? Ah, ah. Só apreciar. Um lugar bom melhor. Cecagemão. Ah, ah. Queza! Um lugarOP. Um lugar importante. Um lugar OH stimulus e pequenos. Um lugar Cheese Train Sådan P roll. Caminhada de nível médio, tem umas partes ali de escalada, tem que usar a corda, tem corrente, mas fora isso, tranquilo, tem uma trilha no final de tudo, de dois quilômetros, e estamos aqui no Pico Agudo, a maior montanha do norte do estado do Paraná, com 1.200 metros de altitude, e a gente teve o prazer de contemplar esse nascer do sol. Acho que é melhor apagar a luz, que a gente passou aqui e nem viu. Pior. Pensa que foi moleza subir? Agora tá de dia. Eu tô dizendo, melhor esperar o pôr do sol e descer no escuro, porque a gente não viu isso. E é isso, ó. Aí, agora é o quê? Agora foi um pé esquerdo, aí é isso, dentro aí no negrau, aí leva o outro pé. Ai, meu Deus do céu. Isso aí. Toda errada, ó. Aff, é só procurar o negrau. Traz um pé, daí traz outro pé. Aí você é comprida, já pode trazer o pé aqui embaixo. Tá. Entra tua mão aí. Aham. Tô com medo de... Aí onde você tirou o pé, você traz a mão, e onde você traz o outro pé. Tá. Entendi. Isso. Aí, ó. Tranquilo. E aqui é o que você viu. Tá. Meu pai, amado. A mesma coisa do Álvaro depois. Álvaro, fica esperto, hein, meu bem. Fica esperto. Por quê? Hã? Não, porque tem uma curvinha aqui. É complicada. Impressionante como a luz traz a vida. Subimos na escuridão. A mata tava um silêncio. Olha agora. Escutem. Essa estrada é a estrada que nós passamos pra ir no Pico Agudo, mas fizemos algumas imagens, né, quando estávamos indo, quando estava escuro ainda, mas perdemos, infelizmente, esse vídeo. Aí, estamos mostrando pra vocês agora, né, na volta do Pico Agudo. Só pra vocês terem uma ideia, né, da estrada aqui. Tá razoável. Estão andando aqui na velocidade máxima de 20 por hora. Pelunga do sol freitando. Tem alguns trechos com bastante pedra solta. Tava um baixo na sofrida da máquina. E outros trechos bem jovem. No geral, tem que ter paciência. Agora estamos indo aqui para o centro de Lambari, que é um bairro afastado de uma advertência, a cidade de Sapoquema. E lá a gente vai deixar pelo outro. Vamos pegar um carro 4x4 pra ir na cachoeira Vale dos Pássaros. Chegamos aqui no Vale dos Pássaros. Estamos caminhando até a cachoeira. São uns 10, 15 minutos caminhando. E eu estou morta, né? Eu acho que essa água vai vir pra relaxar, né? E depois descansar quando voltarmos. A gente deixou o carro num ponto, numa casa. E aí veio uma pessoa com 4x4 pra trazer a gente pra cá. Porque aí realmente a beluga não ia dar certo aqui. Estamos aqui caminhando no Vale dos Pássaros. Uma pequena trilha de 300 metros. Bem mais leve do que a gente pegou hoje na madrugada. É pra relaxar depois de uma trilha pesada. Só que o rio está lá embaixo, no canyon. Temos que descer. Então, vambora. Tchau. 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 Aqui no Vale dos Pássaros é lindo. E estamos durante a semana, então só temos nós dois aqui. Nós e o guia. É peixe que está mordendo o meu pé aqui. Mas... Tem que melhorar um pouquinho a infraestrutura. Tanto daqui, quanto... Lá na fazenda. Também outro local particular. Fazenda onde tem o... Pico Agudo. Tem que melhorar muito a estrutura. Eles estão cobrando 30 reais por pessoa. Tanto aqui, no Vale dos Pássaros, quanto lá no Pico Agudo. A gente está em novembro de 2021. Mas eu acho salgado pelo que a estrutura oferece para o turista. Porque, por exemplo, num feriado, no final de semana, vem muita gente. Então a gente merece também ter uma estrutura de um lugar tão bonito. Que a gente possa aproveitar, mas que também possa aproveitar o local. Para ir ao banheiro, para beber uma água. Enfim. Então, vou falar em aproveitar. Vamos. Vamos aproveitar e criar coragem de mergulhar. Ah, difícil, não deu nada. Mas eu vou. Mas vamos. Olha, está cheio de peixe, meu. Eu vou te dar. Aqui em Capopema tem muitas cachoeiras. Muita atividade de lazer ao ar livre. E nós escolhemos essa daqui. O Vale dos Pássaros, que é linda. Vocês estão vendo. Vem para Capopema. Conheçam essa. Conheçam o Pico Agudo. E conheçam outras. Então, esperamos que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri